Restaurante Pesca na Montanha Pode se chamar também de Eco Park Um belo restaurante Aqui em São Bento de Sapucaí Um pouquinho longe Acho que uns 20 quilômetros mais ou menos Do centro de São Bento Mas você não vai se arrepender Um lugar muito gostoso Pra você passar uma tarde Descansar Fazer uma pesca também Com certeza você vai adorar Aproveitando essa vista linda Mostrar um pouco também Da parte interna Do restaurante Aqui o buffet É no dia de hoje Em abril de 22 Tá 79,90 E a cervejinha Balzeira também que é vendida aqui Além da Da vista da montanha Um belo De um buffet Você pode também pedir uma Uma truta Eles fazem pra você Na hora Na chapa A raça Já aproveitei E os docinhos também Os docinhos delícia Que não é da Daqui da Da região Então docinho de abóbora Docinho de batata doce Docinho de figo Tudo no forno alheio Então vale a pena Quando Quando se fala Eco parque Pesca na montanha Então você Imagina uma montanha só Nunca que você imagina Uma vista tão Tão linda como essa Então assim Pra você Pra você almoçar Pra você Tirar um descanso E relaxar Uma vista dessa Fenomenal Quem nunca viu Também De perto Galinha Pato Capivara Então tem Tem tudo aqui Bem pertinho De você Essa vista Esse Céu azul De outono Muito Muito bonito Muito bonito E convidativo Parece Quando você Você vem aqui Pra Nesse Nesse local Tão lindo Lembra bastante Aquelas regiões Da Suíça Aquelas regiões Mantanhosas Você Então você não Precisa Você não precisa Ir lá pra Suíça Pra Pra você ter Ver Pra você Ter aquela vista Bem perto De você Aqui Os Paturis Olha os Paturizinhos Quem não conhece Esses são Os Paturis Pessoal Esse local Aqui Aconselho A todos Então dá pra Dá pra você Passar Passar o dia Aqui Você vai Você vai curtir Muito Essa vista Olha Realmente É um É um vale Aqui Que Tirar o chapéu O local Realmente Muito lindo Então Eco parque Pesca na montanha Só lembrando Que Bem que fica Aqui na Entre Campos de Jordão Santo Antônio São Bento Sapucaí Nessa Restaurante Delicioso Interessante Que Tem Chalé Também Oferece Passeio A cavalo Pescaria E Essa Vista Fenomenal Tira Tira O estresse De Qualquer Pessoa Então Pouco A frente Ali Daqui A pouco A gente Vai chegar Mais próximo Ali Vou mostrar As capivaras Essa vista Aqui Pessoa O nome O nome Como diz Pesca na montanha Mas Essa vista Aqui É Tirar o chapéu Além Dessa Dessa vista Linda Aqui A frente As capivaras Se tem Você tem O privilégio De Praticamente Passar Aqui Do lado Das capivaras São São bem São bem Mansinhas Acho que Elas vão Daqui a pouco Elas se assustam Elas vão Bora Elas já estão Liberando O caminho Aqui Pra gente O bichinho Bem Tranquilo Apesar de ser Bem Tranquilo É só Um pouco Frisca Fico olhando Pra ver Se A gente Não vai Opa Dei uma Corridinha Aqui Já Entrou Ali Na Localzinho De banho Delas Então Esse local É pra gente Guardar O endereço E vir Sempre Essa vista Linda É um Espetáculo Da natureza Aqui Não tem Nada Que o homem Não 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 mexe Aqui As vertências Daqui a pouco A gente Vai Chegar Na Cachoeira Aqui Não Não sei Como que é Vamos Daqui a pouco A gente Chega Ali Na Cachoeira Aqui No Final Desse Lago Uma Pequena Cachoeira Só pra Pra A gente Ouvir Esse Barulhinho De Queda D'água Que É uma Delícia Canal Super Dicas De Viagem Hoje A gente Está No Eco Parque Pesca Na Montanha Então Fica Fica Dica Pra Você Passar Um Dia Bem Bem Gostoso Aqui Na Serra No Meio De Água Dica